Olá, olá, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um dia de aula. Estamos iniciando hoje o primeiro dia com o conteúdo de ferramentas úteis para o estudante e profissional da engenharia. Sejam todos muito bem-vindos e bora assistir a aula. Então, bom dia a todos, né, presentes aqui nesse momento Guilherme, formado em 2019, acabei de perguntar, a Brenda e o Jackson, são da mesma turma, estão no quarto ano, indo para o quinto, e o Paulo Sérgio, que já está no quinto, sofrendo provavelmente com a disciplina do TCC e algumas outras coisinhas do tipo, né, para encerrar, atividades e todo o conjunto. Então, hoje, né, preparei um materialzinho mais introdutório para ver quem viria, né, porque é mais para conhecer mais quem vai participar das aulas, quem vai assistir e também para dar algumas ideias, a gente bater um papo, aprender um pouquinho. Então, deixa eu abrir na telinha aqui, sobre o que que eu vou conversar hoje, fechar aqui, aí, tô ficando bom montando os slides bonitos agora, fiz um curso disso aqui, tá ficando legal. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês que eu acho que vocês já conheçam, conheçam, mas eu acho interessante que vocês só conversem sobre isso, vejam um pouco mais, reforcem o conteúdo, porque é um conteúdo, são matérias que podem ajudar vocês em várias áreas. A Ana Luíza, a Ana Luíza era da turma do... Antes do Guilherme. Quinta turma, professor, bom dia. Bom dia. Eu lembro da sua turma, você era da turma do Cleiton, da turma do... É porque eu lembro como você ficava mais perto dele, né? Isso. Da turma do fundão, da turma da frente, do lado direito da sala. Nossa. É, eu lembro. Eu tenho uma memória boa, visual, assim, de algumas coisas. O pessoal, de vez em quando, se surpreende, mas eu também. Eu lembro, o Guilherme, ele ficava com o Felipe, até fez o TCC com ele, dos evaporadores, né? Limpeza dos evaporadores. Isso mesmo. O Felipe, eu converso com ele bem raramente, de vez em quando, que surgiam as vagas lá, que ele precisou de um estagiário, né? Não conseguiu gente pra ir pra trabalhar lá com ele. Eu não entendo essas coisas, né? É porque lá fica um pouco meio longe, né? Fora de mão, de barretos, na verdade. Campo Florido, né? Campo Florido, isso. Eu precisei de... Ele precisou de um estagiário pra substituir a vaga dele, que ele entrou como estagiário, foi efetivado, porque ele é muito bom. E aí não conseguiu ninguém pra entrar na vaga dele. É, e assim, depois que teve o TCC e tal, ele... O nosso TCC foi uma apresentação do projeto dele como estagiário, e aí o gerente dele, que era o engenheiro, pediu demissão. Hã? Na sequência. A gente não tinha nem falado o grau, e eles já tinham, tipo, convidado ele a ser engenheiro. Não, não. O Felipe era meio fora da curva, né? Não, total, total. Casou, já tá família composta, muita gente boa, inclusive. Sim. Foi um TCC, que eu lembro que foi pra limpeza da Calandra com vinhaça. Isso. Um estudo disso. E outras coisitas mais. Isso, orientado pelo Marcão também. Sim, eu estava lá. Sim. Nessa história eu participei. Então, deixa eu ver aqui. Eu, Dona Luísa, acho que eu não lembro do TCC. É, não lembro. Posso parecer. Eu, nem eu lembro o tema do meu TCC. Eu acho que era a dissorção de metais com carvão. Nem eu lembro. Essa foi boa. Guardei e nunca mais abri, pra falar a verdade. Que trauma, hein? Ah, basicamente. É. Deixa quieto. Como diz o pessoal nas musiquinhas hoje em dia, deixa baixo. Então, dando sequência aqui. A ideia é uma conversa, trocar algumas informações, né? Primeiro dia. Alguns temas relevantes que eu vou apresentar. Coisas do dia a dia de vocês. E algumas diquinhas estratégicas pra ajudar em alguns conteúdos. É, eu tô há um pouquinho mais de tempo que vocês no RAM, embora não pareça, né? Já são 12... É só de aula, já são 12 anos, né? A gente, somando o tempo de indústria, vai pra 15. Então, faz parte. Eu posso ajudar um pouquinho. Só um comentário à parte, né? O perfil do engenheiro de quando eu comecei, né? É bem diferente de hoje. Hoje em dia, a gente saiu de uma... Saiu não, né? Tá no meio, meio pro final de uma crise. E a engenharia é a área que mais sofre com a crise. É o primeiro lugar que eu é mandado embora. É o primeiro lugar que tem redução de salário. É o primeiro lugar que sofre pra conseguir estágio, pra conseguir aumento de salário. Não consegue ser contratado como engenheiro, né? Entra como analista, porque senão tem que pagar o piso do CREA. Então, eu vejo tudo isso na nossa área. E estando dentro da faculdade, a gente vê também a quantidade de alunos também diminuir entrando, né? Antes, a turma da Ana Luísa era uma turma relativamente maior. A turma do Guilherme já veio menor. A turma do Paulo Sérgio tinha em torno de 14 alunos. A turma da Brenda, se eu não me engano, tem nem 10. Então, isso já mostra como que o mercado vai reagindo. E agora, os primeiros anos já vem entrando mais gente. Um pessoal mais atualizado. vem em busca do que o mercado esperando reaquecer depois da pandemia. Mas, né, a dificuldade ainda é com relação a conseguir as promoções, a conseguir ter uma boa posição no mercado. Tem gente que tem que ir embora, né? O caso, o Guilherme tá lá em Campinas. Eu tenho aluno que foi pra fora do país. Tem gente que foi pra Portugal. Tem a menina aqui da... Um aluno que acabou de ir pra Austrália. Tem gente que tá aí na França. Tem pra todo lado. Então, é... A gente tem os extremos. Aqueles que não foram nem um pouco pra área da engenharia. E que também é aceitável. Eu falo isso sempre, né? O engenheiro não é obrigatório pra atuar na área da engenharia. Ele pode usar os conhecimentos em diversas áreas. Eu vou até citar isso hoje mais pra frente. E o perfil hoje mudou um pouquinho. Do que se espera disso na indústria ou qualquer área que a pessoa queira trabalhar. Ele atualizou um pouquinho. Não é só mais aquele... Aquele peão que era mais pra minha época. A gente andava a fábrica inteira. Corria atrás de tudo. Tinha que fazer mil funções. Geralmente, essa função hoje já não é mais tão bem paga. E aí... A nós, infelizmente, não interessa tanto. A curiosidade à parte aqui, né? Coloquei o... Não sei como chama isso aqui de realidade virtual, aumentada, pensando já no metaverso, sobre como alguns projetos têm andado na área acadêmica com relação ao futuro. Então, a gente vê muita coisa migrando, né? Já pensando na evolução para o tal do metaverso do nosso tio Zuck. Então, como vai ser a visualização das indústrias, o controle dos processos, né? Aquela sala de controle vai ser atualizada, vai mudar um pouquinho, onde ficam os computadores e tudo mais. Eu falo de isso que é um pouquinho da minha área, né? A parte de controle de processos. Então, aquilo lá vai mudar bastante. O que a gente vê hoje, na área de pesquisa, é uma evolução muito grande com relação a essa quantidade de dados sendo analisada. As primeiras indústrias que forem entrar para esse tipo de atualização, que investirem, vão sair na frente. Embora ainda tenham uns 10, 15 anos, acredito eu, de evolução nesse ramo. Eu, particularmente, não sou muito fã disso aqui, porque a pessoa se desloca um pouco do mundo real, isso tende a dar uma viciada, né? A pessoa lembra muito o jogo. O perfil ainda não é 100% ajustado. É isso as coisas que têm que se ajustar, que têm que se corrigir com o tempo. Então, comentários à parte, a Brenda caiu. Ela falou que estava tudo travado, faz parte. A gente tem, hoje em dia, uma possibilidade de uso da tecnologia muito, muito grande. Tudo que vocês pesquisam, vocês procuram, vocês vão conseguir encontrar alguma coisa parecida no Google. Então, há muita informação no YouTube, há muitos códigos prontos para diversos softwares, alguns que eu vou comentar hoje, o próprio Excel, o Python, a linguagem R, e alguns outros. Então, vocês conseguem se atualizar muito mais fácil, com um custo muito baixo, e se profissionalizar muito mais, buscando alternativas, essa dificuldade do mercado em encaixar, nós, como profissionais, no mercado de trabalho. Então, o nosso objetivo é usar a tecnologia a nosso favor. A gente tem que ter um... um... um caminho diferente, né, para pensar um plano B para quando as coisas não caminham como a gente gostaria. E aí, eu aconselho, né, é o que eu faço também, o uso da tecnologia a nosso favor. Vai tornar tudo mais acessível. todo mundo tem um celular hoje, né, ninguém sai da tela do celular, use isso como seu auxílio. Uma coisa que eu já comentava antes, e eu reforço aqui agora, é, né, o software que nós utilizamos, ele não sabe engenharia. Então, sempre, sempre vai ser necessário engenharia por trás. Não importa a situação que vocês vão usar, ou vão precisar, alguém tem que conhecer. Ninguém vai saber mais de trocador de calor do que quem estudou trocador de calor. Vocês correm atrás das informações, e aí, o segredo está em como aplicar isso para ajudar as necessidades de alguém, ou da indústria, ou de uma consultoria, ou de algum problema que vocês vão resolver. Então, lembrem sempre, o software, ele não sabe engenharia. Nós sabemos e precisamos utilizar a ferramenta que nós acharmos mais fácil ou mais adequada para resolver problemas. O querido professor de vocês, o nosso amigo Batista, só para recordar as FT's da vida, ele sempre fala, o engenheiro tem que ter o conhecimento no sangue. Ele até batia no braço, assim, né, ele pega pesado, e tudo mais, mas eu concordo com ele. O conhecimento é algo que não vai ser tirado de vocês. E é isso que vocês têm que saber vender. É vender conhecimento. O mercado de trabalho, ele está aberto, mas está aberto para quem conhece o básico. E quem é acima se destaca. E aí, você tem opção de, tem as opções de conseguir brigar por algo melhor. Queria começar por uma ferramenta bem bacaninha. Vou mostrar uma coisa bem legal que eu fiz, um pouquinho mais recente agora, de 2021, do Google Sheets. Todo mundo usa o Excel, mas o Google também tem um. E ele tem algumas vantagens em relação ao Excel, assim como também tem desvantagens, obviamente. Mas uma das vantagens que ele tem é ser online, já é direto na nuvem, você pode acessar e editar pelo celular, pelo computador, pelo tablet, ou seja, a ferramenta que você tenha. E alguns recursos você consegue importar dados em tempo real. Então, eu consigo editar ao mesmo tempo que qualquer um de vocês aqui. Então, nós poderíamos trabalhar os seis que estamos aqui online ao mesmo tempo e mesmo assim a gente conseguiria ver o outro editando e trabalhando simultaneamente. Assim como o Google Documentos, o Google Apresentações e tudo mais. Eu gosto sempre de ter a concorrência entre o Google e o Microsoft porque eu imagino que para os próximos anos pelo menos esses aqui vão permanecer firmes. eu, particularmente, não consigo imaginar o mundo da forma que ele é hoje sem o Google ou a Google, a empresa Grupo Google. Porque tudo que a gente faz a gente dá uma busca no Google, a gente dá uma procurada no YouTube, a gente usa ferramentas do quem tem celular Android e tudo mais. É meio, na verdade, é meio inimaginável, né? Um mundo sem o Google. Como pode te levar uma coisa? Eu sou um pouco suspeito para falar, professor, que, assim, a gente implementou pouco mais de um ano na empresa, a gente já usa todo o sistema do Google e tal e a gente passou a usar só o Google Planilhas. O Google Sheets a gente usa para tudo. Então, assim, a gente perdia muita informação de dados no Excel justamente porque somente um usuário podia editar. Então, até um fechar, aí um outro setor abria o arquivo porque o outro setor consumia nossos dados, nossa, era uma confusão. Então, assim, a gente resolveu essa questão exatamente, deixando tudo na nuvem. E o pessoal, não, porque a nuvem não presta, porque a nuvem é uma porcaria. Tudo assim, nesse sentido. Eu falei, não, gente, calma. Vocês vão passar por um período de adaptação. Depois desse período de adaptação, vocês vão ver o quanto é mais fácil para a gente, porque todos os dados que vocês precisarem estarão todos disponíveis na nuvem. A melhor coisa do mundo para mim é a nuvem. Eu vivo na nuvem, praticamente, né? A minha cabeça, o pessoal fala, aqui em Minas, a gente fala que a cabeça é a voada. A minha cabeça já é na nuvem. Agora eu vivo na nuvem. Tudo que eu tenho é na nuvem. É muito legal, é muito útil. A gente que, você viu na prática, né? É engraçado isso. Você viu na prática a resistência que o pessoal tem ao novo, né? Sim, total. Quem passa por processos de implantação de melhorias sofre muito. O pessoal não gosta de aprender, parece. Sim, sim. Por mais que melhore para eles, né? Ou então, tem um dilema também que tem aqueles que querem, que enrolava serviço, né? É. E na nuvem não tem como. A pessoa vê quem editou e quando foi feito. Por exemplo, aqui para mim aparece, a última edição foi feita a 48 minutos. Se eu clicar aqui vai abrir um histórico de edição. Então, quem editou, a data que editou, quando foi feito, tudo isso. E também, se teve algum dado que foi perdido, você consegue recuperar. É bem tranquilo quanto a isso. É que tem um histórico de edição. Até esses dias, até esses dias, a gente tem, então a gente trabalha com drives compartilhados, né? E aí, esses dias, eu perdi um arquivo de uma pasta. Consegui recuperar o arquivo. Super tranquilo. Não precisou nem do pessoal de TI para fazer, manutenção e tal. Eu mesmo consegui fazer. É. Para mim, eu não consigo imaginar uma situação diferente dessa. Eu faço já muita coisa no Google Planilhas. Eu não gosto muito dele para a parte gráfica e para algumas análises de dados. Mas eu exporto para Excel. E aí, eu uso da mesma forma. Sim. Para mim, não é um problema. o Excel é porque eu faço, eu consigo fazer a integração da parte gráfica e uma parte de algumas ferramentas do Excel é mais poderoso. A parte de formatação condicional, algumas coisas assim, que eu uso bastante. E aí, também a parte gráfica e a integração com o Power BI. Mas eu trabalho nos dois. Mas o Power BI também consegue se conectar com o Google Planilhas na nossa. é porque eu acho a integração mais fácil com o Excel. É questão de gosto também. Às vezes, eu estou igual o pessoal que trabalhava com você. Preciso me atualizar. Aqui, um exemplo de um trocador de calor monstro. São cinco casos que a gente fez. Isso aqui não é nível gradação. Isso aqui é nível mestrado. Foram cinco casos simulados. a mesma vazão, temperatura de entrada, temperatura de saída variando, a mesma densidade, no caso, as viscosidades. E aí, um metro diferente do que vocês aprendem. Na verdade, quem aprende... Aqui só não aprendeu o trocador de calor ainda, a Brenda e o Jackson. O Guilherme viu há seis anos atrás. Seis não, mas uns quatro. Ana Luís há uns sete. Uns cinco anos. O Paulo Sérgio veio esse ano. Acabou de passar pelo trauma. Então, é um metro diferente para trocador de calor. É o metro Bell Delaware. Então, aqui a gente tem todas as informações da corrente quente, todas as informações da corrente fria, o quente frio. Quem que vai pelo lado do tubo, qual o fluido que vai passar, eu seleciono, ele me dá a caixinha de seleção, qual que vai passar. Eu poderia mudar, ele muda os cálculos. Eu vou deixar o quente para não editar nesse momento. E aí, o número de passagens pelo lado do tubo, o número de tubos, olha a quantidade de tubos, 414, o comprimento do tubo, e aí, de acordo com as passagens, ele vai ajustando. O material, eu tenho uma lista de materiais, aço carbono, cobre, níquel, aço padrão, os dados do lado do tubo, do casco, e as respostas aqui no final. O que está de verdinho aqui já é, são dados calculados. Aqui aí eu tenho a média logarítmica de diferença de temperatura. Lembrando, não estou entrando em detalhes do método. Aqui já está pronto. Esse aqui, esse método aqui seria algo tipo umas 8 horas de aula. Só para ter uma ideia, seriam 2 dias com o marcão. A correção do método, a perda de calor, a temperatura na parede, a área requerida para transferência de calor, o coeficiente de transferência de calor, aquele U, eu coloco até com ele sujo e aí eu tenho o requerido. E aí as informações calculadas. E aí vem longe, que aí vem a vazão, todo o relatório vindo aqui para baixo. Bastante coisa. Por isso que eu falei, nível gradação, coisa que vocês nem chegam a ver. A área da chicana, a taxa, a área que a chicana vai ocupar, ele vai vindo, e finalzinho, finalzinho, tem muita coisa. Aqui. E aí os dados calculados de acordo com o tubo escolhido, essa área que está protegida para edição, e aí nós temos a resposta. Isso tudo feito com o Google Sheets. Esse trabalhinho aqui, essa planilha, foram 18 meses de trabalho. Não é pouca coisa. É porque é um método interativo. Não sei se você, se o pessoal que é mais ligeiro na leitura, percebeu? Eu tenho um coeficiente aqui embaixo, um J e um I. Que a gente vai chutando o valor e calculando o outro. Chuta o valor e calcula o outro. E aí ele fez tudo automatizado. Então, realmente é um longo trabalho. E feito online colaborado. Com três alunos aqui, nesse caso. Mas ficou resposta, um resultado bem bacana. Ainda tem a parte gráfica que ainda não está nesse trabalho. Então, com o Google Sheets, por exemplo, vocês conseguem fazer muita coisa. E o Guilherme, achei legal saber, está até trabalhando com ele. Porque é do dia a dia. O pessoal briga muito com o Excel hoje em dia. Opa, volta aqui, que essa aqui eu quero. A gente falou da nuvem. Eu até tinha que colocar daqui, Guilherme. Usem a nuvem. Vou contar um caso que aconteceu comigo recente agora. A Brenda perguntou do meu filho, o Hugo. A moça que tirou as fotos do parto, ela salvou as fotos num HD. adivinha o que aconteceu com o HD, dona Brenda? A moça deixou cair. Meu Deus. Aí, a sorte que ela tinha algumas fotos no celular, e aí, ela mandou o HD para um cara lá em São Paulo que ele recuperou 70% das fotos. E aí, a gente conseguiu recuperar algumas fotinhas lá, Ela recuperou cerca de 50 fotos. É que sai muito repetida e tudo mais, né? Mas perdeu tudo. A moça não tinha uma nuvem. Imagina isso acontecer com o TCC do Paulo Sérgio, com as criações da Ana Luíza. A Ana Luíza fez umas viagens legais para o interior de Minas, que eu acompanhei lá, de diferente. Imagina aqueles registros seus perdidos. Nossa senhora, corre um sério risco todo dia. Então, eu sou um desastre. Eu já perdi HD na minha época de faculdade, muito tempo. Depois disso, eu já tinha o Dropbox, que era a conta que tinha na época, que eu tinha acesso. E hoje, eu tenho todas. Eu tenho o Dropbox, eu tenho o OneDrive, que é da Microsoft, que ele tem o pacote da Office, que eu tenho licenciado porque é muita vantagem. Eu pago R$30,00 por mês para ter acesso a todo o pacote Office a 15... Eu nem sei qual a capacidade que eu tenho do OneDrive disponível aqui. Você quer muita coisa? Não era. Aí. Muita coisa... Hoje em dia, é muita coisa. Daqui a pouco tempo, não vai ser mais. É. E eu ainda tenho o Google Drive também. E também dá para fazer muita coisa. Tudo que a gente usa, já salva automaticamente. E aí, eu não vou ser risco. Aí, as fotos que, por exemplo, que eu tiro do Hugo, do meu filho, eu não perco mais. Porque já vai direto para o Google Drive. Vai para a nuvem. É uma coisa que eu recomendo fortemente. Então, usem plataformas na nuvem. Não tenham medo. O pessoal fica, ai, mas meus dados... A não ser que a China esteja muito importante... Você seja muito importante e estratégico para a China. O pessoal tem medo dessas coisas, para a Rússia, sei lá. Esses dados são criptografados também. Não é tão fácil o acesso externo assim, não. Para ser hackeado e tudo mais. Se o Google for hackeado e cair, o mundo para. até se recuperar. Então, eu acho... Eu vejo bastante segurança nesses meios. Pessoal que trabalha com gestão de projetos, existe o Microsoft Project, da Microsoft, só que ele é pago à parte, não faz parte do Office. E existe esse carinha aqui que se chama, pessoal que gosta de um espanhol, é o Project Libre. que é desenvolvido em Linux, em código aberto, e ele é bem bacaninha. Ele compartilha, dá para construir alguns diagramas, o pessoal da produção usa bastante. Eu usei, ensinei algumas coisinhas dele na aula. Vou mostrar aqui rapidinho, só para alguém que tenha curiosidade, já tenha visto. se o meu mouse me ajudar, eu vou mostrar o que ele faz. Fiz só um exemplo aqui, bem básico, tá? Sobre as minhas aulas aqui. Então, ele é software simples, direto. O pessoal que usa aquele diagrama gigante, né, controle de qualidade, ele é útil. Você pode fazer todo o cronograma de datas aqui, ele é livre, você baixa para o computador, levezinho, acho que não tem nem 100 megas. Você coloca nomes, a data, faz a interligação que vem antes, que vem depois. Você pode ver tipo de rede, né, como seriam as tarefas de execução, o que está sendo executado. Você pode ver no modo EAP, quando tem custo, quando tem orçamento, o que já foi utilizado, as tarefas, o que foi realizado, no caso aqui, eu não coloquei nada realizado, porque ainda não tem. E aí, ele vai elaborando, a Luísa, quem fez aula com a Luísa, vai lembrar que ela adorava esse tipo de coisa. A época do Guilherme e da Ana Luísa devem lembrar disso. da professora Luísa do Leite. Sim, eu lembro muito bem disso. Só que na nossa época, a gente usou, acho que, Open Project. É, isso, aquele lá também, é que esse aqui é mais completo e é mais simples de usar, né? Ah, sim. Você baixa, ele é levezinho. Então, é bem facinho de usar. Eu acho ele mais interessante. Tem mais recursos, né, você tem informações, tem calendário para fazer anotações, você pode fazer interligação entre os elementos, você está vendo a setinha aqui apontando para onde vai, para onde vem. Posso ter relatórios de gráfico embaixo, né, trabalho atual, trabalho restante, tem muito, é uma coisa simples que tem muito recurso. Olha só, item por item você pode colocar cursos, hora extra. O Open Project, Guilherme, é uma coisa que eu lembro dele que me limitava era a parte de custos que você não consegue colocar. Sim, sim, aí era bem ruim para conseguir colocar essas coisas. Aqui ele já tem até a hora extra, você consegue controlar as horas e ali tem o custo no final que você pode colocar. Então, é uma ferramentazinha bem simples, livre, de graça, né, você pode editar, quem manda de programação, pode editar para acrescentar coisas e eu acho uma baita de uma ferramenta. vou voltar aqui. Essa aqui. Então, essa é uma das ideias que eu deixo para vocês, eu acho útil, muito útil. Pessoal que tem dificuldade de controlar tempo, aquilo ali é uma beleza, colocar as tarefas e tudo mais, né. O pessoal vai lá, instala pomodoro no celular, coloca tudo quanto é coisa e não cumpre nada. Eu sei porque eu já vi. A mais tradicional de todas, o Excel, semana que vem eu vou falar basicamente dele com vários exemplos de uso para as engenharias, aqui no caso é só para a engenharia química, então, consigo deixar só exemplos para a engenharia química, desde balanço de massa até esse diagrama gigante, até formulários condicionais, muita coisa. Excel é vida. O Google Sheets é um Excel online, mas ainda não tem todos os ferramentos. Vai ter, né, porque o Google é diferenciado. Mas o Excel ainda é o mais usado, disparado. Uma das coisas que eu vejo nas vagas que se pede quase sempre é conhecimento Excel. O inglês o pessoal nem coloca mais, porque já se entende que a pessoa tem que ter. Agora, o conhecimento mais pedido que eu tenho visto é Excel. Essas duas aqui são recentes, né, e não sei se todo mundo conhece a linguagem R. A linguagem R, ela é basicamente um software que trabalha com estatística. Então, você consegue uma análise de dados, ajustes de dados, conjunto muito grande de pontos para trabalhar com dados de estatística. Então, é uma área que eu ia comentar agora, que quem tem dificuldade de se encaixar, mas gosta de estatística, gosta de computador, gosta de desafio, eu recomendo aprender. eu tenho visto muita gente, né, de federais, muita gente grande, né, que não consegue se encaixar no mercado de trabalho, migrando para a área de tecnologia de dados. Muitos engenheiros indo para essa área. O que é comentado por quem vai para a área de dados, né, em relação ao engenheiro? Né, vocês passam pelo menos, né, vou colocar pelo menos aqui, cinco anos trabalhando com cálculo. fazendo conta, interpretando integral, interpretando derivada, pegando gráfico, analisando muita coisa. Então, vocês já chegam com a bagagem matemática quase pronta. Falta a parte estatística que o pessoal não pega tão pesado assim na faculdade que deveria. Então, é uma área que para nós da engenharia é mais fácil aprender. Então, quem tem dificuldade de se encaixar em alguma coisa, é algo que eu recomendo tentar aprender pelo menos. Porque é uma área muito forte e vai crescer por pelo menos mais uns cinco anos. Então, quem entender disso aqui vai estar um pouco à frente. E a Python, a linguagem Python, uma delas, né, é a, posso dizer que é a mais usada hoje em dia em ciência de dados, onde é um código programável, só que ele tem uma vantagem que ele já tem uma biblioteca que muita, muita, muita gente já usa. Então, muitos códigos você já encontra a biblioteca pronta, né, você vai, faz uma pesquisa, tem o GitHub que armazena vários códigos, por exemplo, e você entra lá e você já encontra várias coisas pré-programadas, né, você consegue importar tabelas, você consegue fazer previsões de dados buscando dados anteriores. Isso é útil para a indústria, se você tiver uma informação de como foi, por exemplo, o controle de qualidade nos últimos 10 anos, ele já te joga uma curva de tendência para os próximos 10. Basta saber importar os dados e filtrar aqueles dados que mais interessam. Uma das dificuldades é interpretar dado, mas nós aqui da engenharia sempre focamos, né, em como estudar esses dados durante a graduação. Vocês pegam lá um exercício de, a gente está falando de trocador de calor, de bombas, você pega um exercício de bombas e tem um milhão de informações lá naquele exercício. Vocês têm que interpretar toda a situação, fazer os cálculos necessários para saber o que usar. Com os dados é a mesma coisa. Vou mostrar um aqui que eu fiz, que é para um balanço de massa no Python. ele tem uma ferramenta online, a gente chama o Jupyter, né, que é o Jupyter, né, e online, né, você não precisa nem bastar o software para vocês. É um código muito parecido que quem fez simulação comigo vai lembrar do SciLab ou o MATLAB. É um código muito parecido, né, a linguagem é de alto nível, então é uma linguagem simples e direta. eu já importo aqui de cara algumas bibliotecas que fazem os cálculos que precisam para nós, né, por exemplo, cálculo de função, cálculo de sistemas não lineares, quando tem lá 50 equações ao mesmo tempo, né, e aí ele consegue resolver, o Python resolve, desde que você faça as inserções corretas. E, ah, eu tinha que mostrar qual que é esse caso, né, eu vou, qual que, qual problema é esse, né, deixa eu mostrar aqui, é um exemplo que eu tirei do livro, nesse caso específico aqui para mostrar para vocês, o Felder, não sei se vocês estudaram pelo Felder, eu acho que não, viu, não tinha na grade de vocês o uso desse livro. É um problema com várias unidades, né, simplifiquei aqui para ficar mais fácil de entender só o problema, todos os dados azuis são fornecidos e o exercício pede as informações em vermelho. Não é um balanço simples de se resolver na mão, porque aí ele cai em algo assim, que eu tenho sete correntes e quatro sistemas, aí, mas quando a gente resolve e joga para o Python, fica bem mais simples, ele fica assim, vou inserir os valores das correntes, eu gosto de deixar bonitinho organizado, né, corrente 1, corrente 2, corrente 4, corrente 6, definindo o que que as informações que eu tenho com relação à fração, as massas, fazendo um balanço de massa, o que entra igual ao que sai, chamando as funções para resolver a função aqui, montei uma matriz de chute, aqui são só print, né, quando a gente coloca print, para quem já viu códigos, é só para apresentar o resultado, e aí, ele já me dá a resposta da corrente 3, de todas as correntes, 5 e corrente 7, e as vazões pedidas, no caso aqui deu 1.000 para tudo, porque eu inseri para ficar mais fácil, né, aqui os valores são bonitinhos, entram de 100, 30, e aí os valores batem com a corrente de entrada, a maior dificuldade de construir o código é a primeira vez, depois é só alterar os dados ou incrementar informações, então, para quem, novamente, para quem gosta de ter um pouquinho de paciência, é uma área que eu recomendo fortemente aprender, porque é uma área que paga bem, viu, aparecem uns projetos bem interessantes de vez em quando em relação a isso, eu tenho amigos trabalhando nisso, posso dizer, da engenharia química, não vou falar o nome, né, não posso, mas, por exemplo, que trabalham na XP, na parte de análise de risco de crédito, esse cara, ele deve estar ganhando fácil, 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 mais de 20 mil reais, tá certo que ele é inteligente pra caramba também, né, mas, é, é por mérito dele, e ele foi pra essa área, e tem mais gente, é, e, por exemplo, alguém aí conhece o Wellington, que era da engenharia química, o Elitinho? Eu? Você viu que ele foi pra essa área também, né, ele fez a pós na USP, sim, ele tá lá ralando com o R, Rio? É, tô sabendo disso, é, é uma área que é pra qualquer um, então, é uma área bem bacana, o Wellington é um cara muito esforçado, eu gosto dele, então, é uma coisa a mais, né, como diz aquele pessoal inteligente, né, é um plus a mais, nem sei se existe isso, mais, o pessoal gosta de falar, né, os marqueteiros, e, por último, que eu tinha comentado também, o Power BI, o Power BI fornece informações de forma gráfica, pelo visto, o Guilherme comentou que ele já, já conhece, ou já trabalha com isso, não sei, esse cara aqui é o futuro, então, também é um curso que eu recomendo que quem tiver disponibilidade e tempo pra fazer, eu recomendo fazer, porque não é difícil, pra quem já manja um pouquinho de Excel, fica bem mais fácil, e basta conhecer estatística e saber utilizar os dados de estatística, então, ele fornece umas informações muito bonitas pra nós, eu tenho alunos que usam isso em contabilidade, o Power BI, pra análise de pagamentos, informações, prever curva de juros, como vai funcionar pro futuro, que agora a gente teve essa aumentação de juros, tem gente que usa isso aí com ações, pra áreas que vocês nem imaginam que o pessoal utiliza isso aí, e estão utilizando. Eu conheço um caso, Marcelo, de uma pessoa que usa justamente o Power BI pra avaliação de questões de compliance. Olha, legal, hein? Então, assim, tem a base de dados da empresa, e aí o negócio tem essa mesma base de dados, ela faz a importação no sistema do governo, e aí tem as classificações fiscais e tal, e aí ele verifica se tem divergência entre o item cadastrado no sistema da pessoa e no sistema do governo. É, isso é legal. Pro pessoal que não conhece o termo compliance, isso aí é se ajustar às normas regulatórias, resumindo, né? Sim. É que é uma coisa muito difícil, porque muda demais. Pessoal que trabalha com vigilância sanitária sempre sabe muita coisa, tem... Pessoal que trabalha com tributos muda muita coisa. Eu trabalhei com vigilância sanitária e Ministério da Agricultura. eu sei que dá dor de cabeça pra caramba, porque é infinito aquilo lá. Sempre tem atualização e a gente sempre está... tem que estar de olho, porque se baixar a auditoria, a fiscalização, você tem que estar atual. Eu não sabia, eu não tinha pensado no uso disso aqui pra isso não, mas faz sentido, porque você consegue importar direto de quando sair a informação, né? Sim, é que assim, no caso, ele verifica, dá tipo um cheque pra verificar se a base de dados que ele tem na empresa é a mesma que está cadastrada no sistema do governo. Nossa, é um checklist. É um checklist. Então assim, se não está... Opa, isso aqui é um ponto de melhoria, você tem que olhar esse item específico e aí você consegue listar o item que está acontecendo e tal. É até um gráfico spot. A hora que você vê ele, você não entende muita coisa. Mas aí depois você vai fracionando as coisas, você consegue entender melhor. É a cara dessa área de dados agora, né? Você olha o gráfico e não entende nada. Depois você começa a olhar, extrair dados, filtrar informações e aí faz sentido. Legal isso. Isso aqui é o próximo Excel, tá? O que o pessoal pede de Excel hoje, isso aqui vai ser pedido nos próximos três anos, por aí. O pessoal pedia muito era o SAP. SAP. Agora já está migrando para outros softwares. E o mesmo vai acontecer com o Power BI. Ele vai começar a ser pedido. Olha, eu estou dentro do horário previsto. Aí para a semana que vem, para quem puder estar aqui presente, eu vou falar sobre, mais especificamente para a engenharia do Excel, alguns exemplos, como usar o solver, algumas funções de atingir meta, como colocar limites para os cálculos e como erros que podem acontecer e uma introduçãozinha do Power BI. É uma ferramenta diferenciada para quem ainda nunca usou, nunca viu. Então, não vou enrolar vocês tanto assim não, né, sábado, a Brenda está de ressaca da prova do Marcão, o Jackson deve estar também, né, porque também fez. Estamos tudo fodidos, professor. Eu escuto isso desde que eu entrei na FEB. Então, há 10 anos eu escuto a mesma coisa, Jackson. E no final tudo dá certo. É mais um menos um, então. É. No final, temos que estudar para a prova. O que é segunda-feira, dona Brenda? É prova do Allen. Cinética, não. Não é cinética, como chama a dele, é de controle, né? É, de controle, controle isso. Instrumentação. É de Laplace, não sei o que lá mais. Transformadas de Laplace. Isso. Transformadas de Laplace é algo que eu resolvo no Python e no Cylab. Tem toda uma biblioteca lá que eu digito assim, Laplace, coloca a função lá dentro e me dá a resposta. Mas? É, a gente resolve na cabeça agora. É, como eu estou por fora, eu não posso passar os macetes agora, senão o Allen me mata. Deixa o Allen ser feliz, aí ele deve estar mais alegre que o Palmeiras dele que está ganhando tudo, então, deixa ele... Cada dia mais feliz, cada dia mais feliz que o Palmeiras. É. Já passou muita raiva também, né? Não, não é. Alguém quer comentar alguma coisa? Os blocos. Somar os bloquinhos. Eu já fiz muito aquilo, esses bloquinhos no Cylab, o Brenda. Juntar bloquinhos, pontos de união, pontos de mais e menos, retorno, e a função de transferência lá dentro. Então, era isso. Obrigado pela paciência de todos. Foi boa a conversa, Guilherme. Foi bom revê-los, a Ana, a Luíza também. Ah, Marcelo, eu queria agradecer, viu, a sua disponibilidade, porque eu, por exemplo, eu estou fora da área da engenharia já tem um tempo. Eu me formei, saí da faculdade muito revoltada com a vida. Eu não quero trabalhar com isso. Eu entendo. E aí, eu estou na indústria, mas hoje eu trabalho com a microbiologia, e eu sinto, assim, né, a falta das oportunidades de entender o que é que está atual na engenharia hoje. Se eu quiser voltar por onde eu começo, né, e assim, essa pincelada, abrir os nossos olhos para o que está por vir, né, para o que está acontecendo agora, para mim é muito bom, muito gratificante, que até se eu desejar voltar, eu sei por onde eu tenho que começar de novo, do zero, basicamente. Eu sugiro sempre a pessoa ir para a área que ela gosta, né, porque, por exemplo, eu falei muito da área de dados. A pessoa não tem perfil, não dá certo, mas se a pessoa tem um pouquinho de paciência e gosta, é o que eu vejo de melhor agora. Porque a faculdade, a gente tem um cronograma a cumprir dentro da faculdade, o pessoal que está lá dentro sabe disso ainda, né, a gente tem as regras do MEC, tem que ter aquele conteúdo ali, ensinado, mas na prática, quando a gente sai, né, tem coisas que a faculdade não pode, não consegue ensinar para a gente, porque não tem tempo. Né, eu hoje, né, já saí da faculdade, eu posso falar, tem muita coisa que vocês precisariam ter aprendido e não aprenderam. Exatamente. Por exemplo, a questão de currículos, né, como preparar currículo, como se comportar na entrevista, como correr atrás de algumas informações, onde eu vou buscar, como eu negociar salário, qual é o momento certo para pedir aumento, esse tipo de coisa não é ensinado na faculdade. Então, a gente aprende levando o tombo da empresa mesmo. É, infelizmente, né, onde estão as melhores oportunidades, onde buscar isso, né, porque tem toda uma questão logística também, né, por exemplo, o Guilherme, ele teve disponibilidade de ir para Campinas para trabalhar, né, nem todo mundo quer sair da sua região. Exatamente. Tem gente que quer continuar perto, não quer sair de perto da família, tem gente que já tem família, né, quer continuar por perto. Tem gente que vai para longe, tem gente que foi trabalhar na Bahia, na Fiat, tem gente que foi para outro país. Essa, tem todo um quesito de coisas que não ensinam para a gente. Infelizmente. É, só falam para a gente que a engenharia química é muito vasta e dá para trabalhar em tudo. Essa é a verdade. Mas aí, te encontrar ali naquele e-mail é difícil, né? Exatamente. Mas muito obrigada, viu? Obrigado a vocês pela colaboração. Então, ó, um bom sábado para vocês. Até sábado que vem, quem puder comparecer, eu vou falar sobre Excel 4 BI e vou seguir aquele cronograma lá. A minha, o meu planejamento é sempre, todo sábado de manhã, entre 40, entre meia hora e 50 minutos, fazer algum, algum termazinho. Eu tenho aqueles 10 definidos, mas minha ideia é continuar. Aí, depois, conforme for surgindo as conversas, os comentários, aí eu vou anotando uns temas aqui, a parte, para poder acrescentar. Hoje foi mais um, como disse a Ana, né? Aquela pincelada, aquele tapa, assim, para dar um start, dar uma motivada. Perfeito, professor, muito obrigado. Também gostei do conteúdo, acho que é válido, tanto para o pessoal que já se formou, quanto o pessoal que está estudando ainda. Então, assim, abre, literalmente, um leque de possibilidades para a gente, no futuro. É assim, conhecimento, a gente nunca se perde, né? Na verdade, a gente só acrescenta. Concordo contigo. Então, é importante a gente estar se atualizando, buscando novas ferramentas, novos aprendizados. É isso aí. Aquele que fica parado no tempo, a gente fala para ficar na mente, né? Aquele que fica parado no tempo, o salário também fica parado no tempo, né? Exato. Então, a gente vê tanta gente assim, nossa, mas por que aquele cara ali está melhor do que eu? Você se compara, às vezes, né? E tem gente que fala assim, ah, mas entrou 10, de 10 alunos, dois estão bem. Aí você vai focar nos oito que ficaram mal, eu vou focar nos dois que ficaram bem para eu correr atrás para poder fazer o meu parecido. Eu sempre pensei assim. E eu recomendo mesmo. Sim, é que assim, também é o que a gente fala, né? Tipo, às vezes, também a pessoa não está motivada. Sim, tem problemas, pode surgir problema pessoal, problema na família, problema no emprego, vem uma pandemia, vem problema financeiro, outra área que o pessoal da faculdade não ensina a controlar, a parte financeira. Porque tem gente que sai com FIES, tem gente que sai com tudo quanto é coisa e depois tem que se virar, né? E aí a vida chega, como disse a Ana, a vida chega e dá um tapa na cara da gente e joga a gente para o lado. Mas, a vida segue. Então, bom final de semana para vocês. boa prova para a galerinha que vai fazer prova segunda e até a próxima semana. Obrigado pela colaboração de todos. E aí, todos aprendemos. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.